Olá, tudo bem com vocês? Segue mais aqui um vídeo no canal, uma receitinha nova pra vocês. Estou fazendo donuts pra vender, isso mesmo. Então, essa receitinha eu espero que a gente de vocês aí ia venderem também. Então, vamos à receitinha. Eu vou deixar na descrição, mas eu já vou falar aqui. Ó, a receitinha, gente, é do Tabata Romero, tá bom? Então, vai 500 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 40 gramas de margarina, 1 ovo, 15 gramas de fermento biológico seco. Que é esse aqui, você vai precisar comprar dois pacotinhos, mas vai usar 1,5 só. E 250 ml de água, né, aquecida bem pouquinho no micro-ondas. E aí você vai colocando aos pouquinhos no bol. Primeiro eu vou pesar os ingredientes, volto aqui com vocês. No bol a gente já vai colocar todos os ingredientes, só o fermento que eu vou deixar por último. Ó, já coloquei a farinha, 500 gramas, 80 gramas de açúcar. Aí o que eu faço na minha balança? Eu ligo, coloco, taro e coloco 5 gramas de sal. Vamos ver se foi. Tem que pôr mais um pouco. Ó, sal, eu vou colocando até 3, 4, só só pôr um pouquinho. 5 gramas de sal. Aí agora, 40 gramas de margarina, aí eu dou um off, ligo de novo. Pra você não ter que ficar sujando num monte de recipiente. Taro. E a gente coloca margarina, eu tô usando essa aqui. Deu 29, 36, 40. Passou 3 de minhas. E o ovo. Primeiro eu vou misturar esse daqui com a colher mesmo. Depois eu coloco o ovo e o fermento. Ó, misturei, né? Nossa aqui, com a colher mesmo. Tô usando luvas, que eu pintei ao meu. E aí agora a gente vai colocar um ovo. Um ovo grande, tá? Um ovo grande. Um ovo grande. E vamos misturar. Misturando. Agora a gente vai colocar os 15 gramas de fermento. Tá? E a água, vai colocar aos pouquinhos. Água morna, 250 ml, tá? Coloca um pouquinho, mistura. Depois eu vou deixar. Você pode sovar por 20 minutos na mão. Ou você pode usar o gancho da batedeira pra te ajudar. Tô usando a batedeira planetária, ela tem um gancho, ó. Vou usar esse daqui. Me lembra muito rosquinha. Mais um pouquinho. A água está levemente aquecida. Vou tirar essa parte aqui assim, ó. E o restinho da água. Ó. Aí você vê que dá pra já mexer e sovar com a mão. Você já vai colocar a mão na massa. Tá bom, também é gostoso, né, gente? Sovar. Mas aí tem que sovar 20 minutos. E como eu tenho um bebê que não me deixa ficar 20 minutos sovando, a massa eu vou pôr na batedeira pra sovar pra mim. Ó, tá vendo? Deu 250ml de sersinho de água, não precisa nem pôr mais. Ela ainda tá pegando o restante do... Bom da luva, gente, que não suja, né? A mão. E aí não gruda tanto. Ou se a mão já tava tudo grudida. Ó. Entendeu? A descrição... Na descrição eu vou pôr os ingredientes. Agora eu vou pôr a minha batedeira pra trabalhar um pouquinho pra mim. Tá bom? Vamos lá. Tá bom? Aí já volto com vocês. Pessoal, mostrando pra vocês aqui é o ponto, tá bom? Bateu por 10 minutos, mais ou menos. Aí agora eu vou deixar descansar por 30 minutos, dependendo se você deixa mais tempo. Tá bom? Ó, esse é o ponto dela, a massa. Você puxa assim, ó, e ela faz tipo um véuzinho de noiva, né? Um véuzinho da noiva da massa. Então é isso, tá escuro assim que o celular tá descarregando, tá bom? Então, enquanto carrega o celular, a massa também descansa de 30 minutos a 1 hora, até dobrar de volume, tá bom? Você coloca no tapoar, vou usar esse tapoar aqui grandão, e coloca um plástico em filme por cima. Banho na massa, o grandão eu já deixei a febre aqui. A bancada eu já higienizei, passei, lavei, depois passei álcool em gel, 70%. Esperei secar, né? Tá bem sequinha. E agora a gente vem, o que é que a gente vem fazendo? Tirar daqui, colocar na bancada, e aí eu vou passar o rolo, não tem rolo de macarrão, tem esse aqui, que eu uso pra tudo, que ele é mais pesado. Espessura de um dedo, e a gente vai cortar os donuts. Ó, vou estirar com vocês. Eu comprei esse aqui de uma amiga minha, gente, do que é pra fazer donuts. Vem até a pinçazinha, ó, acho que esse aqui é pra pegar, acho que fritar. Tirar assim, ó, certinho, ó. E já vem certinho com o furinho. Então, mãos à obra. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Agora, ó, tem 12 aqui, mas tem de massa, acredito que vai dar uns 20, tá bom? Ó, uns ficaram mais bonitinhos, outros, esses aqui começaram nem tanto, mas esses estão padrão. Porque na hora que você tirar da mesa, às vezes gruda, amanhã é meio ruinzinho. Mas, ó, agora eu vou assar, tá bom? Forno. 200 graus, 20 minutinhos, tá bom? Até ele se dar uma crescidinha, depois a gente vai fritar. Ó, pessoal, já fritei um pouco. Na verdade, já fritei, já comi uns 6. Muito bom, gente. Ó, essa aqui é outra fornada, acabou ficando mais gordinha, tá vendo? Um buraquinho, acho que é só do espaço. Mas estão maravilhosos, meninos e meninos. Ó, que gracinha já fritei, ficou super fofinho. Esses eu vou passar no chocolate. Chocolate fracionado. Ó, pessoal, já passei, cobertura fracionada. Coloquei a granada rosa, que é assim que ficou, ó. Fica bem assim. E eu gosto, gente, de passar no açúcar de confeiteiro. Então, pelo menos, o fundinho na hora de colocar. Pessoal, já fiz os meus donuts. Olha que lindo que ficou. Embaixo, eu passo no açúcar de confeiteiro, porque eu acho que o açúcar de confeiteiro dá um sabor diferente no donuts. Pelo menos, eu amo donuts. E eu sempre comi, tinha açúcar de confeiteiro, mesmo que tinha esse chocolate aqui. Mas eu passo só embaixo, porque se você colocar em cima e colocar o chocolate, vai ficar uma meleca. Ó, tô vendendo a 4 reais, esses assim, e recheado a 5, tá bom? Aí, ficaram assim, os mais bonitinhos. E vou mostrar os outros pra vocês, que são mais gordinhos. Ó, os outros estão aqui secando. Os recheados são esses aqui, que não ficaram com furinho no meio, né? Então, eu corto e recheio na hora pro cliente. Aí, eu fiz os mesmos recheios do copo da felicidade e brigadeiro. Eu recheio eles, tá bom? E entrego na mesma caixinha, assim, ó. Essa caixinha é a G650 da Galvana. Galvanotec, se não me engano. Galvanotec, tá bom? E, rendeiro, gente, total são 24 danos certinho, tá aquele meu cortador. Mas vocês podem cortar com o copo, depois fazer o buraquinho com a tampinha da garrafa. Outra, como fala a sugestão? Pode montar uma caixinha com 4 e vender pra um preço, sabe? Então, eu tô vendendo 4 com furinho e recheado, assim, a 5 reais, tá bom? Então, essa foi a receitinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí, vejam se vende e venda bastante, tá bom? Eu amei, gente. Eu comi já uns 4, 5. Ai, tava muito gostoso. Então, é isso, pessoal. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ó, lembrando que eu usei sua cobertura fracionada, tá bom? E o custo desse donuts é bem baixo, gente. Uma receita, tem média que eu gastei 10 reais, fui contar tudo, a cobertura, tudo. Aí, só os recheados que a gente acrescenta 50 centavos em cada donuts pro recheio. Então, compensa muito, rende 24 donuts. Se você vender todos por 5 reais, já tem 100 reais aí pra você. Então, é isso. Um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a esperança, a coragem, a aditinação. Fiquem todos com Deus. Dúvidas, deixem no comentário. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.